Aquino, você acredita que existe falta de investimento na infraestrutura do Porto de Santos? Sim, existe falta de investimento na infraestrutura do Porto de Santos, como praticamente na grande maioria, para não dizer de todos os portos brasileiros. Agora, essa falta de investimento é a parte de responsabilidade do poder público da administração portuária, que trata-se principalmente dos acessos. Na parte aquaviária, falta de investimento no aprofundamento do canal e a garantia de manutenção da profundidade do canal. Nós deveríamos hoje ter no mínimo 15 metros e já deveríamos estar trabalhando para 17 metros. E precisaríamos, já hoje, estar totalmente resolvida a questão das perimetrais e dos conflitos do sistema rodoferroviário, como, por exemplo, o mergulhão. Então, falta, sim, investimento em infraestrutura e investimento em gestão de responsabilidade do poder público. Você acredita que os três últimos incêndios que aconteceram no ano passado, em menos de um ano, eles fazem, é um reflexo dessa falta de infraestrutura do Porto? Não é possível afirmar isso, porque, como eu tenho dito, quando você tem eventos, você tem incidentes como incêndio ou algum outro problema repetitivo, na parte operacional ou na parte da atividade de operação, por exemplo, de um terminal, como de uma indústria, você tem que verificar, fazer uma análise profunda na infraestrutura, tanto operacional quanto de proteção, você tem que analisar e verificar a questão dos procedimentos operacionais e você tem que analisar o produto, o que você está movimentando, quais as exigências técnicas e de segurança que esse produto precisa.